Você é um dos pendurados desse time, né? Como é que um jogador se comporta, tem o clássico de domingo, né? E esse jogo contra o Mirasol, é importante vencer, é importante se doar, principalmente porque o time tem muitos desfalques, mas como é que é o comportamento de um jogador que está pendurado, por exemplo, e vai querer, claro, participar de um clássico no final de semana? Bom, é importante, primeiramente, focar no jogo de quinta-feira contra o Mirasol, independente se está pendurado ou não. A gente sabe que a gente tem um grupo qualificado e quem jogar vai desempenhar o seu papel da melhor forma. Eu creio que eu quero jogar domingo, sim, mas o foco primeiro é contra o Mirasol, é poder trabalhar forte esses dias que a gente tem para trabalhar, para poder ajustar o que tem que cada vez se melhorar, para a gente poder vencer e dentro de campo a gente acaba esquecendo que está pendurado e se pense em vencer, que é o que nós queremos nessa quinta-feira. Bruno, o time vai obrigatoriamente ter algumas alterações, até por seleções e suspensão, essa série de coisas. Como é que fica o entrosamento nessa hora? Num treinamento dá para ter esse entrosamento ou só no jogo mesmo é que dá para ganhar? E outra coisa, você chegou a ver se o Assunção saiu com umas dorzinhas na coxa ali? Então, acho que sobre a Assunção acabei, não estou sabendo de nada, estou até surpreso por vocês agora, não sei o que aconteceu, a gente estava treinando aqui no outro campo, mas quanto ao entrosamento a gente sabe que independente de quem o professor optar para jogar, a gente sabe que vai entrar para fazer o seu melhor, e alguns jogadores a gente já se conhece há muito tempo, e eu creio que a equipe vai sentir falta do Monte e do Ney, que são grandes jogadores, mas eu creio que tem jogadores que vão entrar para fazer o seu melhor. Tudo bem, Bruno, aqui no fundo. Bruno, o Santos é terceiro colocado, está a dois pontos do líder São Paulo e é vaiado. Como o grupo entende essa manifestação da torcida? Bom, a gente entende de uma forma que eles têm o direito de cobrar, eles querem ver, eles pagam o ingresso, eles têm o direito de cobrar, eles estão no direito deles de poder cobrar a gente, a gente vem aqui trabalhar para poder fazer o nosso melhor dentro de campo, a gente sabe que tem que melhorar muito ainda, mas a equipe está no caminho certo, eu creio que está evoluindo, está crescendo dentro da competição, e eu creio que daqui para frente os torcedores vão ver que a equipe está se caminhando para o caminho certo, e a gente tem tudo para chegar nos mata-matas mais fortes. Bruno, era justamente isso, foram duas vitórias seguidas, tem a possibilidade agora da terceira, e no último fim de semana contra o Guarani, contra o Guarani, o Santos criou várias oportunidades, o que não vinha fazendo, embora até o Neymar saiu de campo dizendo que perdeu gols que não costumava perder, você acha que nessa proximidade aí de fim, de primeira fase, o Santos está na crescente que gostaria de estar? Bom, a equipe está no caminho certo, acho que nós estamos trabalhando para que isso venha a acontecer, a equipe já criou um pouco mais de oportunidades nesse jogo, coisas que alguns jogos atrás não vinham acontecendo, a gente vem trabalhando isso e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, eu creio que a equipe está indo no caminho certo, está crescendo no momento certo da competição, e eu creio que quando chegar no mata-mata nós vamos estar muito fortes. Bruno, com exceção do Corinthians, que vem agradando o torcedor, os torcedores do São Paulo, do Palmeiras e do Santos também andam reclamando, a situação particularmente do Santos, o André foi vaiado, mesmo tendo feito cinco gols nos últimos cinco jogos, o torcedor tem reclamado bastante dele também. Você acha que o torcedor, de uma forma geral, está mais exigente ou o nível do campeonato do Paulista desse ano caiu um pouco? Não, acho que o torcedor tem o direito de cobrar, porque a equipe do Santos foi sempre uma equipe que jogou com um futebol moleque, um futebol que sempre encantou, e em alguns jogos isso não tem acontecido, mas eu creio que nós temos trabalhado para que isso possa acontecer, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Eu creio que as coisas vão acontecer, a gente tem trabalhado frio para que a gente possa vencer e possa voltar a jogar aquele grande futebol que a torcida quer ver. Até por isso, Bruno, antes das duas vitórias seguidas, o trabalho do Muricy estava sendo questionado internamente aqui no Santos e também por parte da torcida. Você acha que, depois de duas vitórias seguidas, essa pressão em cima do Muricy aliviou? E vocês, no grupo, se sentem impressionados, até por verem torcedores vaiando, questionamento de um bom futebol? Bom, independente de se houve pressão ou não, eu creio que nós sempre trabalhamos para vencer. O que o professor sempre passa para nós é um espírito de vencedor, de poder entrar e fazer o seu melhor dentro de campo para poder sair vencedor. Mas eu creio que, independente se tem aparecido bom futebol ou não, o importante é que nós temos ganhados e temos somado na competição, que é isso que é o mais importante. Porque se você jogar um mau futebol e ainda perder, aí se torna uma coisa muito mais pior. Mas eu creio que a equipe não tem feito o futebol, não apresentou o futebol que tem que apresentar, mas o importante é que tem ganhado e tem somado. E o importante é que nós estamos lá em cima. Mas existe pressão? Acho que pressão não existe. Não tem pressão nenhuma. O ambiente é o melhor. Acho que o professor nos dá tranquilidade para poder trabalhar e desempenhar o nosso papel da melhor forma aqui dentro. E eu creio que é por isso que as coisas têm acontecido. Bruno, como você se sente tendo o Galeardo como reserva? O Galeardo começou bem o ano e todo mundo imaginava que ele fosse ser titular depois daquele amistoso contra o Barueri. Depois você entrou no time. E o Muricy tem cobrado alguma coisa de você? Finalização, para você melhorar a finalização, coisa desse tipo ou não? Bom, ele me cobra bastante para que eu chegue no fundo, para que eu seja uma válvula de escape e um desafogo. Mas eu tenho trabalhado muito o cruzamento, que quando a gente volta de pré-temporada, tem algumas coisas que a gente tem que melhorar. E há uma coisa que eu tenho que melhorar, que é o cruzamento, que é o último passe, que quando eu acertar eu garanto que vão sair muitos mais gols. Mas a concorrência com o Galeardo é uma concorrência sadia, uma disputa sadia. Eu creio que nós temos trabalhado para fazer o nosso melhor dentro de campo e eu creio que o Muricy sempre vai optar pelo melhor e a gente respeita um ou outro, mas trabalha sério dentro de campo.